Hello, my dear students. How are you? Are you fine? The teacher is fine. Espero que todos estejam bem. A tia está gravando alguns exercícios que nós vamos dar continuidade da unidade 5. Então, please open your books on page 68. Exercise 8. Vou começar por aqui. Então, vamos lá. Exercise 8. Look, ask, pergunte, and answer. Preste atenção que temos várias cores lá em cima. Black, blue, brown, gray, que é o cinza, acho que todos sabem. Green, red, white, orange. E temos várias peças de roupa, que nós estamos nessa lição, das roupas, das clothes. E elas estão sale. Sale é porque estão em liquidação. Então, vamos lá. Nós temos aqui the gloves, né? Que são as luvas. Gloves, 8 dólares. Os sneakers, 30 dólares. O cap, 60 dólares and 50 cents. O que a gente fala. Shorts, 4 dólares. Socks, 1 dólar and 45 cents. São as socks. Boots, 17 dólares and 50 cents. Coat. Coat. Coat é um casaco, né? Coat. 31 dólares and jeans. Jeans or pants. Pants é calça e jeans é calça jeans mesmo. 23 dólares. Agora, nós vamos fazer o exercise abaixo. Nós temos que ler, prestar atenção, sempre na última palavrinha, antes do ponto de interrogação. One. What color is the coat? Aí você tem que saber a cor do coat. Vai lá no coat, veja a cor, as cores estão em cima, escritas, e você vai completar os dois espaços em branco, que estão em cada número, que vai até o número 5 aqui. Vou repetir. O que você vai escrever ali do lado? The, é o artigo, né? The coat. Você tem que escrever essa palavrinha antes do ponto de interrogação. The coat is, e colocar a cor. Aqui é gray. Então, ficou. The coat is gray. Aí vai para o two. What color is the cap? Aí tem que completar com a palavra cap, no primeiro espaço, e depois a cor do cap. Number three. What color are the boots? Aí tem que colocar a palavrinha, que é boots, are, e a cor das boots. Number four. What color are the gloves? Mesma coisa. Como é que tem dois espaços depois do are, né? Primeiro você vai botar gloves, aí vem are, e tem duas cores. Por quê? Porque a luva tem duas cores, que é o blue and the red. Ou você põe red and blue, ok? No five, é o mesmo processo do number four. What color are the sneakers? Põe lá a palavrinha sneakers, are. Tem duas cores predominantes. É o red and white, ok? Red and white. Completar. Aí vamos. Na 69, é um bingo, né? Infelizmente, não dá para a tia fazer. Mas vocês podem ver aí que nós temos todas as peças aí do vestuário que vimos anteriormente. Ok? Página 70, page 70. O que é isso aí? Está escrito, é da internet. É um blog do Bruno. Bruno's blog. Olhe, look and complete. Nós vamos completar esse blog. Vou ler. Isso é o Bruno que está falando. My sister. They are in the park. Onde que estão? In the park. Muito bem. Aí tem grandma. E short, porque ela é baixa. And a little fat. Ela é um pouquinho gordinha. Her hair is... Aí tem que botar a cor do hair da grandma. Entenderam? Aí vem baixo. Tem os olhos. Her, você tem que completar com a palavrinha. Olha, olhos. Lembram dos olhos? Her. Como é que vão ficar os olhos? Her eyes. Ah, não sei escrever. Gente, tem tudo na lição. E lá atrás tem um vocabulário também do livro. Você procura lá. Her, eu vou falar. Se você souber escrever. Her eyes. She's are brown. She's wearing... O que ela está usando? A green coat. Que é um casaco verde. A green coat. Completar. A... Que cor é esse dress? Blue. Então, você põe ali ao lado do dress. Blue dress. And a... Red hat. Isso aí não é cap. É um hat. Que é o chapéu vermelho. Aí vem falando. Her shoes. Que é os sapatos dela. Está descrevendo a grandma. Her shoes are brown. Né? Que é a cor brown. My sister. Agora vai falar da sister. My sister is tall. Porque ela é alta. And thin. Magrinha. She is thirteen. É a idade. Her name is Dora. Her eyes. Aí a palavrinha eyes. Para quem não soube lá em cima. É só copiar. Her eyes are blue. Você tem que botar a cor. Blue. She is wearing... Lembra da palavra wear? Que ela está vestindo. Usando. She is wearing a purple skirt. Skirt. Que é a saia roxa. Purple skirt. And a... Pink. Pink. T-shirt. Que é uma camisa. Parece uma camisa de malha. É a pink t-shirt. Alright? Aí vai falar dos sapatos. Her shoes. Shoes. Tem que completar com shoes. Are black. They are happy. Because they love that part. Elas estão felizes. Porque elas amam aquele par. Aí na página 71. 71. O número 11. Number 11. É outra vez sobre isso aqui. Você já completou tudo. E ele vai pedir as respostas que são de acordo com esse blog. O número 1. They are. Que são elas. Estão aonde? Elas estão in the park or in the garden. Aí você marca uma das opções. No 2. A grandma is wearing a coat or a t-shirt. Marca o que ela está usando. 3. Grandmother's shoes. Os sapatos da grandma. Are black or brown. 4. Dora is tall or short. 5. Dora is wearing jeans or a skirt. E 6. They are sad or happy. Marcaram. Eu vou para o número 12. Que eu vou ler e você vai numerar de acordo com o que a tia falar. A teacher. Prestem atenção. Who are they? Quem são essas pessoas aí? Louisa and number. Ou se numbegue. Primeiro dá uma olhadinha bem. Nós temos menino. Temos menina. Temos já uma senhora. O dad. A grandma. O grandpa. Então vamos lá. One. One. It's cold. Então tem que ser a gravura que esteja cold. Presta atenção. It's cold. He. Olha o he. He is wearing a brown hat. Brown hat. Vai lá e põe o número one. Two. It's hot. Já está na gravura. Está calor. It's hot. He is wearing shorts. Shorts. É o número two. Three. Outra vez. Virou o tempo. Cold. Cold. She. Já é she. Is wearing gloves. Lembram das gloves? She is wearing gloves. Four. Mudou o tempo outra vez. It's hot. She is wearing a dress and a hat. Okay. Five. It's cold. He is wearing black boots and a cap. Six. It's hot. She is wearing a blouse and a skirt. A blouse and a skirt. Numeraram? Espero que venha certo. Okay. Muito bem. E o último exercício, que é na página 72, nós temos o exercício 13. Você vai marcar a informação correta. Corrigir o que estiver errada. Tá bom? Você tem as partes da casa. Lembram-se? Bedroom. Living room. Kitchen. Bathroom. Garden. E garage. One. There are. A. Three beds. In the bedroom. Tá certo isso? Tem três. Three beds. Lá no bedroom. Não. Então, em vez de three, você tem que escrever o two. Lá do lado na linha. Two. E não marca nada lá. Nessa gota não marca nada, porque a frase tá errada. Em vez de three, são duas camas. Two. Aí você escreve two. No dois. There is a toilet in the bathroom. A toilet, a tia falou, já explicou que é o vaso sanitário. Se a frase tá certa, só tem um. Sim. Então, não precisa escrever nada. E marca lá esse sinalzinho que ele bota aí. Esse Vzinho aí do lado. No three. There is a table and a chair. Que é uma mesa e cadeira no bedroom. Existe lá uma mesa e cadeira? Onde que tem mesa e cadeira? É lá na kitchen. Então, você tem. Em vez de bedroom, ali do número três, você tem que escrever do lado a palavra kitchen. Ok? E não marca nada. For. A frase tá certa? There is a sofa in the living room. Tá. Tá tudo certo. Então, é só marcar com esse V aí no quadro. E não escreve nada. No five. There is an alligator in the garden. Será que tem um alligator in the garden? No. Então, tá errado. Não tem alligator. Tem a dog. Você tem que escrever a dog. Ok? E o último, six. There is a bicycle in the garage. Tem uma bicicleta na garage? Tem. Então, você marca com esse sinal aí. Não precisa escrever, não. Aliás, só o número one, three, and five. Que você tem que escrever na linha. Ok? É só isso. Bye. Goodbye. Assistam bonitinho aí e façam os exercícios. Bye. Um kiss. Kiss.